O encontro foi na sala de cinema do Museu da Imagem e do Som de Santos. As futuras mamães chegaram como se estivessem participando de um drama. Há cinco meses, Edilma espera por Manuela. As lembranças do parto do primeiro filho, há cinco anos, a deixaram no enredo de suspense e terror. Desde a primeira gestação eu também queria um parto humanizado, porém, né, por medo, por tantas coisas que o médico colocou na minha cabeça, acabou sendo uma cesárea, mas foi frustrante pra mim, então eu já pensava assim, se for uma segunda gestação agora eu quero buscar conhecimento, eu quero saber o que realmente é melhor pro meu corpo, pro meu bebê, então eu tô aqui. Mas como tirar as futuras mamães de uma história ruim? A resposta está na preparação. É preciso controlar o medo. Listar esses medos, né, quando a gente coloca esses medos no papel, quando a gente visualiza, né, a gente materializa e a gente consegue entender melhor, visualizar melhor, entender e buscar ações pra isso, né, então qual é esse medo e o que eu posso fazer pra lidar com ele? Então é um medo que eu posso... aí eu tenho medo do que eu vou fazer com os meus filhos, por exemplo, no momento do parto. Então eu vou buscar uma ajuda, eu vou buscar uma pessoa que pode estar, que pode cuidar disso, eu vou delegar um pouco essas funções. Então identificar quais são esses medos são muito importantes pra que a gente possa agir neles. Bruna é psicóloga e trabalha com gestantes há 12 anos. O filho dela tem apenas 3 meses. Nasceu com a ajuda de outra Bruna, que é doula. O meu parto não foi como eu esperava por uma série de intercorrências, mas eu acho que a gente trabalhar com isso facilita um pouco, né, pra que a gente possa lidar de uma maneira melhor. Entrei nesse mundo porque eu passei por dois partos super violentos. O primeiro, há quase 13 anos, eu passei por uma cesárea, que eu não desejava, e foi desnecessária. E quando eu engravidei de novo, eu buscava muito um parto, eu busquei muito um parto normal aqui na região. E eu passei por um parto normal, mesmo tendo muita informação, um parto normal cheio de intervenções, que não foi nada daquilo que eu desejava. Aí, aquilo, eu falei, gente, né, como assim, né, não dá pra continuar essa realidade aqui na Baixada. Foi quando eu fui buscar o curso de doulas, quando a gente começou a se mobilizar aqui pra aprovar a lei que permitisse a entrada das doulas nos hospitais, porque antes a gente entrava como acompanhante. Então a gente correu atrás pra aprovar, a gente fez manifestação pra impedir que maternidades fossem fechadas, que a Casa de Saúde teve uma época que queriam fechar a maternidade, então a gente se mobilizou pra mudar esse cenário. E pra ajudar as futuras mamães a viverem o roteiro de um filme de romance de amor com seus bebês, as Brunas abastecem a página Partejar Santista no Facebook, com bastante informação sobre maternidade. Além da internet, o próximo encontro já tem data marcada, dia 13 de junho, às 7 da noite, no MIS. O endereço é Avenida Pinheiro Machado, número 48, bairro Vila Matias, em Santos. Mas eu tô mais calma, assim, né, eu vejo que tantas outras mulheres que já passaram por cesárea também, né, e tiveram parto normal, então a minha pergunta é por que eu também não posso, né, por que eu também não sou capaz, meu corpo não é capaz de fazer, né, um parto normal. Tchau. Tchau.